Música Inscreva-se em nosso canal, curta o vídeo e ative o sininho Oi família, vou fazer hoje um bolo cremoso de milho Ele leva duas colheres de sopa de farinha de trigo Um copo de açúcar, eu boto menos de um copo, porque eu não gosto de doce Uma lata de milho verde Um copo de fubá, que é a farinha de fubá, que é essa aqui, ó, de milho cremosa Aqui a farinha de trigo, duas colheres de sopa Três ovos Eu gosto de acrescentar o leite de coco, um pouco E duas colheres de coco ralado E coloco também três colheres de margarina E aqui, vamos batendo no liquidificador o nosso bolo Pronto, meus amores, minhas queridas, minha família, meus amigos E todos que estão curtindo as nossas receitas O bolinho, aqui a forminha já untada, eu untei com a própria farinha do fubá Agora vou colocar aqui, ó, o nosso bolinho, ó De milho em lata, coco ralado, duas colheres Três de margarina Duas colheres de farinha de trigo Um pouquinho do leite do coco, que eu gosto daquele saborzinho De bem gostosinho de milho da roça, de bolo da roça Aquele saborzinho do milho Então fica espetaculoso Agora ele vai para o forno Beijo, até daqui a pouco Oi, gente, olha o nosso bolo como ficou, ó Que bacana Tô finalizando, já finalizei, acabei de finalizar Olha pra isso aqui, que maravilha, ó Fofinho Que gostosura, ó, pra aqui Nossa Ó pra isso O cheirinho tá maravilhoso, ó pra isso Vou experimentar, viu, gente, pra dar nota Esse sim Sabe aquele bolinho de milho que nossa avó fazia antigamente? Não é diferente Hum, trocante com os coquinhos Como ficou lindo O que? Tchau 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 Obrigado.